Finalmente chegou o bundle Gift Edition de Senhor dos Anéis nas minhas mãos. Eu tava doido pra fazer o unboxing disso aqui, que é basicamente o bundle de Senhor dos Anéis que já tem unboxing aqui, só que com algumas coisinhas especiais, extras, como por exemplo, um Collector Booster que vem a mais nesse bundle. Quem mandou esse bundle aqui pra mim foi nossa parceiraça Epic Game. Se vocês quiserem alguma coisa que sair dentro desse bundle aqui, dentro desses pacotinhos, ou qualquer outra carta de outra edição aí de Magic the Gathering que tá saindo esse ano ou que já é mais antiga, vocês podem acessar o site epicgame.com.br ou também epicgamesantos.com.br, utilizar o cupom PLANINALTA pra ganhar 5% de desconto nas compras aí das suas cartinhas avulsas de Magic, beleza? Eu estou com vontade de pedir pro pessoal da Epic pra eu fazer um sorteio pra vocês desse panorama que eu vou mostrar aqui, né, do anel caindo lá na montanha da perdição. Bom, se vocês quiserem, tá, quiserem esse sorteio, já deixa nos comentários aí, hashtag quero sorteio. Vamos ver se tiver bastante like esse vídeo e bastante comentário, se a galera da Epic topa a gente fazer essa brincadeira. Vamos lá? Vamos começar o nosso unboxing aqui dessa brincadeirinha, ó, até a caixa brilha, pessoal, até a caixa brilha, né? É, a coleção, né, de Senhor dos Anéis, que foi lançada aí já pouco mais de um mês, né, foi uma das coleções, eu acho que mais hypadas da história do Magic the Gathering. Junto com ela vieram várias coisas muito, muito legais e até o final do ano ainda vai sair bastante outras coisinhas também, né? Que a gente tem a versão aqui da ilustração do Gandalf, tá? E também do outro lado aqui, o nosso querido Bilbo, na sua festa de aniversário. Vou botar aqui, mais próximo, desculpa, bate no microfone. I don't know half of you, half as much I should like. And I like less than half of you, half as much as you deserve. Essa frase dele é uma frase muito engraçada que ele fala, inclusive nos filmes tem essa parte também, né, que fica todo mundo se olhando, muito bom, muito bom, ótima referência. Temos aqui essa caixa maravilhosa com as águias aqui, que vão, nossa, torre, tem essa torre aqui, linda. E aqui as águias levando embora, né? O primeiro bando a gente tinha lá, se você não viu, tem um vídeo aqui do canal, a gente tinha aqui a caixa mostrando aí o anel caindo dentro ali, né, da lava da montanha da perdição. E aí esse aqui a gente já tem eles sendo recuperados. Isso aqui, se eu não me engano, acho que é a mesma coisa, é o Gandalf da Magali Veneve e talvez a Guairir, enfim. Uma das aves lendárias aí que salva o Gandalf lá da torre, né, de Isengard. Temos aqui, ó, 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 nós vamos ter dois pacotes, um deles, gente, é um pacote de terrenos básicos, hum, né, pra você que tá começando a jogar Magic, isso aqui é muito legal, tá? Por isso que eu falo que o bando ele é sempre legal, pra galera, inclusive, que tá começando e não tem muita carta na sua coleção. E aí você quer montar decks e não tem terrenos, então esses, esses bundles, então esse aqui, ele vai vir com 20 terrenos, 5 de cada, beleza? Tem um folhetinho aqui de explicação, só que esse vai vir especial, né, vai vir especial, porque além dos 20 terrenos, né, de cada normal, ele vem mais 20 terrenos foil. Então esse gift bundle aqui é bastante especial. A gente vai ter aí a cena, né, do Frodo, Frodo's Saurosbane, Samwise. Da última vez, no último bando, eu montei errado, né, o panorama. Foi bom, foi legal, porque a galera comentou, né, normalmente vocês, ó, e lembrando que são todas elas foil, tá? Talvez não dê pra ver muito bem, não é um foil tão, assim, absurdo, tão aparente, não sei se por causa das cores da ilustração, esse do anel dá pra ver bem, né, ou dourado do anel, dá pra ver muito bem esse foil. E eu acho que é muito por causa da questão da ilustração também. Gente, só por essa carta já tá valendo muito a pena comprar esse bundle, tá? Porque isso aqui já tá mais de 500 reais, que eu acho que talvez até, mais ou menos, só essa carta já paga o bundle. E aí nós vamos ter essas cartas que também são os terrenos básicos, só que são terrenos básicos foil, que brilham, né? Famoso metalizado, né? É... Então, se você não tem aí uma coleção muito vasta de Magic, talvez isso aqui possa te ajudar a ter uma coleção. E aqui a gente tem esse panorama lindo, que eu gostaria muito, muito, muito de sortear pra minha comunidade. E aí é aquilo, né, galera, se vocês querem ver um sorteio disso aqui, não garanto nada, né, tá? Mas se vocês quiserem ver, deixa o like e manda um comentário aí, eu quero sorteio aí nos comentários desse vídeo. Então vamos guardar esses meninos aqui, né? Aí a gente vai mostrar agora também o dado e... Nossa senhora, esse dado tá lindo demais, lindo demais, cara. Essa coisa maravilhosa. Pra quem coleciona, né? Pra quem gosta desse tipo de coisa, de colecionismo. Olha, olha, cara, é surreal, surreal. Cuidado, né, o carinho que eles fizeram nessa coleção foi absurdo. Todo mundo que é fã aí do Senhor dos Anéis provavelmente vai curtir muito, muito, muito essa coleção. E agora vamos para o que interessa. Temos aqui um Collector Booster. Lembrando que isso aqui não é Sample, tá? Não é igual o que vem dos Commanders, não. Os Commanders vêm um Sample, que vem duas cartinhas só. Esse aqui vem 15 cartas, tá? Collector Booster. Será que a gente abre um anel nessas cartas? E aqui nós vamos ter aí mais 8 pacotinhos de 7 Boosters, tá? Se você também tá começando a jogar Magic agora, tá com um pouco de dúvida na questão dos produtos. Gente, tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre as diferenças de Booster, né? Collector, Set, Draft. Tem vídeo falando aí sobre os produtos, né? As boxes do Magic também, qual que vale a pena comprar ou não. Então, vocês podem procurar aí nos vídeos recentes do canal que tem bastante coisa. Começando aqui com essa arte maravilhosa da Elwin, da Magali Villeneuve, né? Eu que consegui abrir algumas cartas da Elwin aí nos últimos, enfim, nos últimos Boosters. Aqui a gente começa, né? O 7 Boosters, ele nem todas as... Ele vem com uma carta foil obrigatoriamente. Então, o começo dele não é tão animador. Ainda estão faltando algumas cartas pros meus panoramas, tá? Pra eu completar os panoramas. Em breve eu quero fazer uma das cartas, inclusive, é esse Mirkwood Bat's foil. Eu tenho ele normal, não tenho ele foil ainda. Então, eu quero trazer em breve um vídeo pra vocês mostrando a minha coleção completa dos panoramas, se tudo der certo. É... Sam, que é do Commander, né? Então, essas 7 Boosters também vêm cartas do Commander. Isildur's Faithful Strike. Não é uma carta tão animadora assim. Bacana. E aí, a foilzinha Tra... 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 Traição. Traição de Isengard e o nosso Tolkien. Primeiro Booster. Um Boosterzinho... Hum... Não muito... Interessante, né? Nem pelo... Questão financeira, né? Que essa coleção tem umas cartas bem caras. Como os Orcs, por exemplo. Falando em Orc, ó. Ficha de Orc Army. Aqueles Orcs, né? Que tão jogando muito Modern. E um Anel. Se você abre uma dessas cartas nessa coleção, você basicamente, né? Pagou qualquer produto que você comprou. E, obviamente, as cartas de Panorama, né? Eu quero muito um Saruman. O Saruman do Panorama eu não tenho ainda. E eu não tô vendo pessoas passando. Então, eu tô bem preocupado, tá? Em conseguir ele. E algumas artes do Campos de Pelennor, que é gigantesco, né? E faltam, acho que umas 4 ou 5 artes pra mim. Vamos ver. Ó, The Grey Havens, que é uma arte de Panorama, né? Terreno aí em comum. Um, temos Hilt Antwoord. Uma carta mítica. É, das míticas que a gente poderia abrir. Essa talvez seja uma das que eu menos gostaria de ter aberto, né? E uma Mirror Mary Guardian. Beleza. Beleza. Até agora, dois boosters. Eu gosto muito. Eu gosto muito de começar o unboxing com boosters não muito hypados, né? Por quê? Porque, normalmente, nos últimos unboxings que eu fiz, né? De Magic. Cara, olha quem veio de novo. Nos últimos unboxings que eu fiz aí de Magic. Opa, uma ilha foil full artes aqui já dá uma graça, hein? Nesse booster, hein? Até agora, começamos bem. Nos últimos unboxings, né? Eu comecei muito bem abrindo coisas absurdas nos primeiros boosters. E aí, são coisas que a gente sabe que a gente não vai conseguir chegar à altura, né? Nos últimos boosters. Então, fica aquele começo muito, muito animado. Mas, depois, vai só decaindo. Eu acho que esse aqui, ele vai ficar melhor pro final, ó. Neste End, uma arte de panorama. Essa faz parte do Saruman, que eu quero muito conseguir abrir. Opa, Aragorn. Outro que eu quero muito abrir também da arte de panorama. O Maragorn e Saruman são os dois que eu mais quero abrir, porque são os que estão mais difíceis de achar. Esse cara é muito bom, tá? Esse cara é muito bom. Acho que esse aqui, esse aqui foi o melhor booster até agora, hein? Começamos com a ilha foil. Abrimos o, abrimos o Aragorn, que é uma cartinha muito boa. Então, olha só. Tá dando uma melhorada, tá dando uma melhorada. Vamos ver se a gente consegue fechar com chave de ouro. Ó, o, essa arte é magnífica, né? Da Elwyn lutando ali contra o Witch King. E a Elwyn, lembra se é o Theoden, né? Antes do rei bruxo ali derrubar ele. Enfim. Mas, começamos aqui mais um boosterzinho ao quarto. Estamos chegando na metade desse unboxing. O meu bundle, o normal que eu abri, pra ser muito honesto, não foi lá essas coisas não, tá? Outro meme, podia ser foil, cara. Falta só um foil, cara. Me ajuda. Me ajuda, Wizards. Many Partings. Ó, quem souber o meme, quem souber o meme aqui, quem viu meus outros unboxings vai saber. Eu não vou nem falar nada, tá? Deixa nos comentários aí que vocês vão saber do que eu tô. O Frodo Sauros Bane, maneiro, maneiro. Gosto muito dessa carta. Inclusive, tô doido, eu tô pensando, doido é um exagero, né? Mas tô pensando em montar um brau dele no Arena, pra poder jogar lá nas lives, na Twitch, depois, se vocês quiserem acompanhar essa saga. Se vocês quiserem que eu monte esse brau e traga o conteúdo pra vocês, deixa nos comentários. E a foil é de panorama. E eu já sei até qual é. É um dos entes, ó. Ó, Quick Bean é o ente incomum. Podia ser uma carta muito absurda, né? Podia ser, por exemplo, aquele feitiço lá dos entes, última marcha dos entes, imagina. Aí, cara, isso aqui estaria, né? Estaria dando piruetas aqui nesse unboxing. Por enquanto, nenhuma carta da lista, né? Por enquanto, nenhuma carta da The List. Esse deve ser um booster com umas cartas vermelhas, será? Não, tá saindo bastante carta preta nesses boosters, né? Voracious. Bastante carta preta. Eu, particularmente, gosto bastante. Ó, Teodem. Gente, outro. Vai vir outro mesmo, é isso? Ah, não. Não, é o Veracious aí, ó. Duas versões dele, da normal. Esse aqui eu já tenho foil, né? Dos campos de Pelennor, já tenho foil. Então, tá de boa, tá de boa. Uuuuh, Fangornizada! Esse aqui eu já tenho dessa versão, mas eu não tenho foil. Mas a foil eu já consegui fazer aí no rolo com meu amigo Opix, tatuador, apoiador do canal também. A gente desenrolou lá no grupo dos apoiadores. Inclusive, se vocês quiserem fazer parte do grupo dos apoiadores, ajudar o canal ainda a receber diversas recompensas, tá vindo torneio por aí, hein? Tá vindo evento pra quem é apoiador, tá vindo outras coisinhas bem legais pra quem é apoiador. Então, o link tá na descrição, apoia.se. Esse cara eu já tenho, consegui o foil com o meu amigo e apoiador Opix. É... Olha, nossa... Não, esse aqui foi o melhor busto, assim, de longe, de longe. Esse Boromir é incrível, essa carta é incrível, incrível. E nessa arte aqui, que é a arte de panorama, que eu já consegui completar. Essa arte aqui eu consegui completar graças a Epic Game, que eu consegui, acho que faltavam lá. E... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá, beleza. É... É isso, galera. Virada, virada... Pô, achei que ia vir mais uma, né? Virada aqui, ó, de... Enfim. Virada de chavinha. Começamos, hein? Começamos. Primeiro busto aqui vem mais de uma rara. E aí já vem três raras, com duas cartonas aqui. Né? E mais a chama de Anor. E... Cara, é isso. Esse booster aqui, será que a gente vai conseguir um melhor do que ele? Será que a gente vai abrir outra mítica nesse... Uh, ó, 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 deliste. Vamos fazer o seguinte? Vou deixar esse aqui por último. Vou deixar esse aqui por último. Acho que essa deliste vai me decepcionar. Como todas, né? Ih! Vou deixar esse por penúltimo. Duas delistes, hein? Ó, o pessoal perguntou, como é que você sabe, Tiago? É que normalmente, ó, o último booster sempre é Tolkien. E aí, a parte de trás do Tolkien, ela não é uma carta. Ela é uma propaganda, normalmente. E aí eu sei... Ai, olha quem tá aqui, cara. Eu queria... Vamos. Caraca, eu só queria abrir esse Saruman. É o Saruman e o Aragorn. Eu só queria abrir o Saruman ou o Aragorn. Entrou um pelinho no meu olho. Beleza, agora eu esfreguei meu olho e agora eu não estou enxergando mais nada. Meu Deus, eu vou começar a chorar. Tomara que eu abra um deles dois, que aí eu falo que eu tô chorando de emoção mesmo. Não, porque entrou um cílio do meu olho. Old Man Willow. Mais uma Precious Beast. Rise of the Witch King. Eu me recuso a falar o nome dessa carta. Eu me recuso. E Flowering of the White Tree. Boa. Ok. Humilde. Honesta. Horirã. Ué, eu esqueci de tirar o token. Tá. É. Enfim. Não é nada demais. Acho... Foi um pouquinho melhor, eu acho, que essas duas primeiras aqui. Eu acho. Agora vamos para esses dois aqui, hein. Que tem Delicite no final, hein. Essa aqui já comecei bem, hein. Ó. Com uma Arte Assinada. Gente, essas cartas aqui de Arte, normalmente não valem muita coisa não. Mas tem gente que coleciona. E aí quando a Arte vem Assinada, que é um pouco mais raro, né. E aí ela ganha um valorzinho um pouquinho maior, entendeu. Esse daqui já é um booster que tem mais... Ó, bastante, na verdade. Carta verde, né. Verde e branca. Lembrando que esses sete boosters, novamente, eles vêm meio que temáticos, tá. Por isso que a gente vê que tem... Inclusive me explicaram isso num vídeo que eu reclamei, né. Que muitos sete boosters vinham parecidos. E o pessoal explicou. Porque normalmente eles têm meio que uma temática que se repete. Nossa, essa carta é muito boa. Gente, Minas Tirits eu achei maravilhosa. Se você joga Commander, principalmente, deck de bicho que bate. Cara, eu acho Minas Tirits muito boa. Paga dois, compra uma carta. Ativa somente se você atacou com duas ou mais criaturas. E tem o Vira, adicionando uma mana branca. E ela entra em pé se você controlar uma criatura lendária. Gosto muito de Minas Tirits. Pra mim, um dos melhores terrenos sérios nessa coleção. Temos a Elwyn, Lady de Rohan. Beleza. E agora, hein. Será que temos uma carta boa? Ou será que é uma carta... É uma carta vermelha, já não gostei. É vermelha, já não gostei. Deve ser uma carta bosta, né. Que é o Ruthless Invasion. As criaturas não, até fato, não podem bloquear esse turno. Ok. Isso daqui, talvez, por um Commander aí, Agro, Mono Head. Talvez seja bom. Talvez seja bom. Beleza. Tá. Mas o booster, pra mim, não foi ruim, não. Porque veio Minas Tirits. E eu gosto muito de Minas Tirits. Até agora, ó. Eu vou falar. Até agora, eu só não gostei dos dois primeiros boosters. O resto, cara. Gostei muito do Aragorn. Gostei muito do Frodo. Esse daqui foi o melhor booster que saiu. E Flowering the White Tree também acho bem ok. Bem legal. E Minas Tirits. É uma carta que eu adoro. Agora, vamos ver. Vamos ver se o último booster vai ser realmente o melhor. E a gente vai encerrar. E eu esqueci que tem mais o Collector, né. Enfim, não vai encerrar nada não. Porque a gente vai encerrar com o Collector. Ó, começamos bem, hein. Começamos com Fuarte Foil, um terreninho bacana. Será que esse também é... Ó, acho que outro booster temático de verde e branco. Bastante cartas... Opa, tem uma vermelhinha aqui. Shadow Facts. Wolf of the Grey Host. Bill Fernand. Gandalf. Nossa, a primeira carta com arte de anel que a gente abriu, né. Nesse bando engraçado. Talvez a primeira... Uhuhuhuhu! Nasgo. Galera que tá colecionando seus alés sabe que isso aqui... Tá valendo ouro, né. Cartinha incomum. Mas eu acho que esse aqui eu já tenho na coleção. Esse é o que tá mais caro. É o número 100. Pelo menos a última vez que eu vi era o que tava mais caro, hein. É o número 100. Se você não tem ainda, você pode dar o pulinho lá na Epic. E comprar com 5% de desconto. Sméagol. Nice. É um belo comandante, cara. Eu joguei um mesão de comandante com Sméagol de comandante. Tem já aqui no canal. Se você quer assistir, procura aí que é bem recente. E aí nós vamos ter... Goldberry! Foi! Meu Deus! Beleza! 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 Nós abrimos um Nazgo. Que pode ser considerado uma carta rara. Porque, né. É difícil. Um Sméagol raro. Uma Goldberry. Que é uma carta rara. Foio. Só falta a gente ser presenteado com uma... Um arquivo... Um arquivo místico, não. Uma deliste boa, né. É branca? É branca. Será que é uma boa? Ok, Root! Pelo menos é uma carta rara, né. Que joga bastante comandante, né. Pô, é bastante não. Mas ela é boa no comandante. Custa 5, destrói todas as criaturas. Se você pagar 2 a mais, ela pode ser jogada com flash. Eu gosto de Root. Acho bem legal. Cara, é... Eu... Nossa. Agora que fiquei muito na dúvida, tá. Dos boosters normais. Normais. Qual que vocês acharam melhor? Esse último. Que são Nazgul, Sméagol, Goldberry e Root. Root! Bloody Root! Esse é só pra quem é roqueiro, tá ligado? Vai entender a referência. Ou vocês preferiram esse aqui, que saiu Flame of Honor, Fangorn e Boromir. Boromir também bem brabo, né. Qual dos dois? Eu acho... Ah, sei lá. Eu acho que num contexto geral, o Sméagol foi melhor. Mas o outro foi muito próximo. Eu quero saber de vocês aí. Deixa nos comentários pra eu ter uma noção do que vocês tem mais, né, avaliam de melhor, assim, num booster. O que vem, sei lá, o que vem mais coisas raras ou, de repente, mais coisas de valor ou diferentes. Cara, é isso. Collector Booster simplesmente não abre porque, né, eles selaram com o selo da Raposa de Nove Caldas pra que não abrisse o queridíssimo anel 00 barra 1, mas como já saiu, né, enfim. Então temos aqui, ó, última carta do booster sempre vai ser um tokenzinho dupla face foil, esse de tentáculos, né, e de food. Ó, que bacaníssimo esse token. E agora, hein, galera, ó, esse aqui é aquele booster dos boosters. Um booster para todos comandar. Great Half Foil e Filian Kingfisher Foil. Teve um pessoal que perguntou sobre essas cartas do Collector Booster. Gente, só vem em inglês, tá? Collector Booster e Bundle, infelizmente, são produtos que só vem em inglês. Hunter Relentless Hohiran, Marsh of the Black Gate, Rise of the Witch King. Uma sua, uma pisada. Agora vai começar, hein. Se preparem. Agora vai começar, hein. Temos aí, ó, 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 Scroll of Isildur. Muito bom pra galera que tá montando os seus tombombadinhos aí. Gosto desse, desse, dessa saga. Temos o King of the Oathbreakers. Carta bacaninha também aí, principalmente no limitado, né, pra quem tá jogando o draft no Arena. Esse cara é forte. Vamos ter Taunt of the Rampart, que é uma carta do comando. Essa carta aqui ganha jogo, tá, família? Taunt of the Rampart é um feitice gusto 5. Atiça todas as criaturas que seus oponentes controlam até o próximo turno. Elas não podem bloquear. Basicamente, você meio que obriga seus oponentes a se baterem e você pode bater neles à vontade, né? Quer dizer, eles se batem à vontade. Se você fizer isso antes do seu ataque, você bate bastante todo mundo e depois faz eles se baterem. Se alguém não der uma global no processo, provavelmente é um turno aí do jogo que você vai ganhar o jogo ou pelo menos alguém vai morrer. Linda arte também. Muito boa essa carta, muito boa. O Nasgul, esse é o 338, tá? Esse aqui eu não tinha ainda, hein? Esse aqui eu não tinha ainda. Vocês veem que eles não tão mandando nem foil, né? O negócio, ele é tão raro que não vem foil. Esse era um Collector Boost, era pra vir tudo foil, né? Então, meteram o louco aí, beleza. Mandaram o Nasgul num foil. E agora nós temos um Frodo versão ali do Anel, né? Acho que isso eu já tenho. Também tô colecionando essas cartas da versão do Anel. Falta bastante ainda. Acho que falta um pouquinho mais da metade. Um pouquinho menos da metade. E temos... Ai, Rose! Nossa, eu tô doido por um peeping desse panorama, só que foil. Cara, eu já abri a Rose e o outro várias vezes, mas não consegui abrir o peeping foil, infelizmente. Nasty End, tá? Algumas cartinhas aí de panorama comuns e incomuns. Meio sem graças. E... E... Uuuuh! Olha, beleza. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu já tenho. Mas isso aqui, meus amigos, tá caro. Isso é um encantamento que, cara, joga bem Commander, né? É uma versão alternativa aqui. Então, ó, como esse aqui eu já tenho, gente, isso aqui vai direto pro site da Epic. Então, se vocês quiserem terminar aí o panorama de vocês, esse panorama é fácil porque só são quatro cartas, tá? Então, Spiteful Banditry vai tá lá no site, beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Esse boosterzinho foi bem legal. Podia ser melhor, né? Sempre pode ser melhor. Mas... Acho que essas... Três cartinhas aqui foram as minhas favoritas, tá? Esse booster aqui dos Meagol e esse do Boromir eu acho que já valeram bastante a pena. Minha, eu gostei muito. Assim, do um todo, assim, foram dois boosters que eu não gostei muito. E esse aqui podia ter vindo outras coisas que eu queria. Mas, mesmo assim, vieram coisas bem legais. Principalmente pra quem joga Commander. Agora, eu quero saber você. Como é que vocês estão aí pra coleção de Senhor dos Anéis? Ainda estão animados? Já compraram tudo que vocês queriam? Ou ainda tem coisinhas que vocês estão pesquisando, procurando pra fechar na coleção? Deixa nos comentários aí pra gente trocar uma ideia. Se vocês curtiram esse unboxing, deixa o likezinho. E se não são inscritos ou inscritas no canal ainda, se inscreva aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. A gente ainda tem mais um unboxing pra sair daí, que é o do Starter Kit, tá? Com os dois decks. E eu quero fazer um gameplay desses dois decks. Se você quiser ver esse gameplay, não deixa de assistir esse próximo vídeo e comentar lá. Porque, dependendo dos comentários, eu vou saber se vale a pena fazer ou não. Beleza? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!